Então bora começar, rapaziada. Primeiro vídeo que a gente vai assistir esse Backrooms Library Entit... Não, desculpa. Então bora começar, rapaziada. Primeiro vídeo, pelo que eu entendi, é o Backroom da uma entidade numa biblioteca ou algo assim. Vamos ver. Caramba, olha que bizarro, velho. É tudo vazio. Se fosse eu, eu já tinha saído e corrido aí. A menos que eu trabalhasse, aí tá ferrado. Aí é igual Five Nights at Freddy's, tá ferrado. Caramba, que lugar bem iluminado, hein? Tem ninguém... O doutor antigo... E será que ele vai atender? Vai ter coragem? Cês teriam. Nossa, tem esse cabo laranja, né? No meio. Agora que eu percebi. Nossa, foi aquilo, velho. Já corre, já pode correr, mano. Só cedo. O cara já viu duas entidades. Não parece ser o mesmo bicho. Nossa, parece que ele tá correndo no tachinho no lugar. O bicho pegou ele. E vai tá aí, vai dar susto. Cês viram a carinha ali? Acabou. Muito bom, velho. Muito bom. Tê é louco, velho. Esse é o sabor. É o sabor que tem que me enxergar. Jol no Jovanna. Vamos ver esse daqui. Desculpa, posso me lembrar isso? Parece tipo um áudio militar, né? Uma montanha, isso daí? Isso não é uma pessoa. O que é isso? Isso não é uma pessoa. O que é isso? O que é isso? Parece que eles tão sendo atacados, alguma coisa assim. O que é isso? 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 Parece que é um grupo. Caramba, que da hora. Assim que é o nome da impressa? Um cientista... Olha aí, eu pensei que ele fosse ir na saída, mas ele virou. Ah, sim, você pode. Tá estranho até agora, não sei o que é esse lugar, não. Não, não, não. Vem a dansa em um segundo primeiro. Vamos lá. A área degged tapas do�ids, Como acabou a dançar para ela? ISI Desculpe você que fez? Eu pedi, eu vi uma gravação no back room no back room. Sempre. Lamont aí vem também, A gravação do pessoal que entrou lá Foi até um bicho lá Parece um palito de bracinho O que é isso? Foi o backroom agora? Não estão vendo a gravação? Como se tivesse câmera instalada O cara mexendo Como se ele estivesse construindo algo em volta, é isso? Não entendi muito bem Ah, eles fecharam a entrada para o backroom Pelo menos é essa a entrada, né? Da hora, eu curti demais Até esqueci de comentar Porque eu concentrei demais o vídeo Da hora, da hora Né? Amo, Amo Vamos! O que é isso? O cara caiu de algum lugar? Que bizarro, ó Tem alguém andando no backroom Olha que lugar estreito, velho Olha que agonia Nossa, eu já estava em pânico Porque, velho Nossa Um lugar de ser um Tipo, sem fim, assim Ó Nossa, que isso? É tipo Alguma coisa Parece um Cara Um alien Cara de um alien Na parede Que bizarro Ou talvez uma pessoa que ficou preso aí Não sei Meu Deus, velho Só corre Caramba, né? Onde que ele veio parar? Tem uma saída pra isso? Pensa como ele chega lá em cima, né? Cadê o corrimão de segurança? É, acabou, né? Dá uma tropeção aí e caiu É... É GG Daqui, outro corredor Encontra... Encontra uma porta Que isso? O cara foi pego, velho Total... No total de tempo Oito dias O pessoal sobreviveu ali Bizarro, mano, nossa Agora Esse é o último vídeo Vamos ver É um vídeo bem curto De tipo 40 segundos Mas vamos ver se... O que é? Parece tipo uma armadilha Entidade armadilha Mas a pessoa caiu Tá morta aí Caramba Eles prenderam Tipo um... Um bicho, velho Será que morreu? Eu acho que não, hein? Só como eles conseguiram fazer isso? What the fuck? Nossa, que visual Que medo É isso, rapaziada Muito obrigado por quem assistiu até agora Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau